Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui para realizar com você mais um dia da nossa novena, hoje em especial oitavo dia, estamos terminando a nossa novena e nós sabemos o quanto nós precisamos ser fiéis para não passar um dia, para não deixar de fazer por causa do nosso cansaço, por causa da nossa falta de tempo, é preciso que nós sejamos comprometidos nem sempre foi fácil para que eu conseguisse fazer fielmente, todos os dias, esta novena mas com a graça de Deus, com a força de Deus, eu consegui e espero que você também tenha conseguido, espero que você também tenha sido fiel talvez a sua graça já tenha até acontecido e se não aconteceu, não desanime, termine o nono dia e comece novamente para que a mãe te dê esta força, para que você caminhe nesta sua dificuldade, nesta sua aflição nesta graça que você tanto deseja, que você caminhe com a mãe assim amados, foi Santa Bernadette que caminhou junto com a mãe Santa Bernadette sofreu muito, muito, era extremamente doente depois foi servir, aceitou a vida religiosa e neste servir também teve muitos desafios não foi fácil a sua vida religiosa quando Nossa Senhora de Lourdes apareceu a Santa Bernadette ela disse a ela, não prometo lhe fazer feliz neste mundo mas no outro ou seja, Nossa Senhora de Lourdes diz que as alegrias dela não seriam neste mundo mas que ela teria alegria no outro mundo, no céu amados, Santa Bernadette recebeu de Maria esta revelação nós também temos os nossos sofrimentos as nossas aflições e nós temos que aqui nesta terra oferecer o nosso sofrimento unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus a paixão de Jesus Santa Bernadette não estava sozinha estava acompanhada de Nossa Senhora Maria estava próxima de Santa Bernadette e isso sim a fazia feliz Santa Bernadette passou por esses sofrimentos mas ela tinha certeza de que não estava só e essa revelação é para nós também amados nós não estamos sozinhos nós caminhamos com uma mãe que nos protege que cuida de nós que nos acompanha Nossa Senhora está conosco no nosso sofrimento na nossa aprovação Nossa Senhora conhece o nosso coração e sabe da graça que nós tanto pedimos então peçamos essa graça novamente a mãe coloquemos nas mãos dela para que ela possa ser a nossa intercessora junto de Jesus para que esta graça nos seja concedida amém vamos com muita fé em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Senhor meu Jesus Cristo Deus de homem verdadeiro Criador e Redentor meu por ser vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas a mim me pesa de todo o coração ter vos ofendido e proponho firmemente nunca mais pecar confessar-me cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos ofereço-vos minha vida minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados e confio em vossa bondade para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue paixão e morte me dareis a graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim da minha vida amém ó Maria mãe de Deus e nossa mãe aparecendo dezoito vezes na gruta de Massabielle vieste lembrar aos homens as palavras de salvação que teu filho nos deixou no evangelho celebrando a visita que fizeste a humilde Santa Bernadette nós aqui também viemos para acolher tua mensagem e por tua intercessão materna conseguir as graças que desejamos alcançar de Deus nosso Pai amém oitavo dia ó Virgem de Lourdes exemplar sublime de obediência que se fazendo escrava do Senhor e humilhando-vos até viver sem própria vontade merecestes que vos chamassem de bendita todas as gerações ensinai-me e ajudai-me como a menina Bernadette a ser obediente até a morte porque a obediência é melhor que o sacrifício e quem segue obedecendo a Deus conseguirá chegar até o céu amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém que você nesse momento possa pedir a graça que você deseja obter com esta novena a nossa mãe oração final debaixo do vosso amparo acolhei-nos Santa Mãe de Deus não desprezei nossas súplicas nas necessidades mas sim livrai-nos de todos os perigos ó sempre Virgem gloriosa e bendita rogai por nós ó Virgem de Lourdes para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amanhã nos encontraremos para fazer o último dia desta novena e que Deus possa nos abençoar até lá e que Deus possa nos abençoar